Um inquérito policial militar foi aberto para saber se houve desvio de combustível em batalhões do Rio de Janeiro. Em dois desses batalhões, o consumo ultrapassou 2 milhões de litros em apenas um ano. Lívia Mendonça, bom dia pra você. Alguém já foi indiciado? Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. As seis policiais militares do batalhão de Olaria, na Zona Norte, foram indiciados pelo desvio de mais de um milhão de litros de gasolina na unidade. Outros batalhões estão sendo investigados. Um deles é o Regimento de Polícia Montada, que apesar de ser uma unidade de cavalaria, em 12 meses consumiu mais de um milhão de litros de combustível. O valor é suficiente para encher o tanque de 20 mil viaturas de uma só vez. Os policiais e militares envolvidos no desvio podem responder, entre outros crimes, por estelionato e falsidade ideológica. Voltamos à redação do Fala Brasil.